O Metanoia na TV vem sendo exibido há 19 anos na televisão baiana, sempre abordando assuntos da maior relevância no contexto das organizações públicas ou privadas, assim como depoimentos de cidadãos e cidadãs que se destacam em educação, saúde e gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Dispomos de estúdio próprio do Metanoia Móvel para produção e edição de documentários televisivos, registrando eventos de interesse dos nossos telespectadores. O Metanoia na TV está cada vez melhor graças a você. E esses são os principais tópicos do nosso programa de hoje. Mãe Estela de Oxóssia é o nome da mais nova avenida de Salvador. Governador Rui Costa assume o seu segundo mandato. Vereador Geraldo Júnior, o novo presidente da Câmara Municipal de Salvador. Lauro de Freitas incrementa a Operação Verão. Sérgio Conto, da Fé Comércio BA, aborda em artigo expectativas para 2019. O advogado Fabrício de Castro é o novo presidente da OAB BA. A importante missão da Comarca e da Bahia. O Centro Universitário Libre, promovendo mais de 200 opções de cursos em nosso país. A marca Milano de queijos e manteiga encantando o paladar dos baianos. Agradável delicatécia e delícia de pão fazendo o maior sucesso em nossa região metropolitana. As novidades da Salva Mara em Salvador para 2019. Os novos integrantes da Câmara Municipal. O restaurante Catedral de Estela Mara expressa por requinte, qualidade e bom atendimento. O BR Mania do Posto Matarip do Bonocor, um ambiente acolhedor. As barbearias modernas, o trabalho premiado pela inovação. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Pai, por que tá demorando tanto? Porque tá tudo engarrafado, filho. Por quê? Porque ficam os ônibus e os carros na mesma pista. Por quê? Porque. Boa pergunta, filho. Por que BRT? Porque vai ligar a Lapa, a rodoviária em 16 minutos. Vai ter via expressa para carros. Porque vai beneficiar 340 mil pessoas por dia. BRT, porque é bom, rápido e vai transformar Salvador. Mãe Estela de Oxóssia é o nome da mais nova avenida de Salvador. A nova avenida que faz a ligação entre a Paralela e a Orla de Estela Mares foi construída com o objetivo de desafogar o trânsito na região. A melhor prefeita do Brasil que tem feito obras maravilhosas. Gostaria de agradecer também a todos os envolvidos, inclusive os políticos e a Transalvador em especial, porque ela nos deu muito apoio para a realização dessa obra. Agora quem quiser seguir para a Orla de Estela Mares, precisa pegar a nova avenida, cujo acesso é mais fácil e rápido. O evento contou com a presença do vice-prefeito Bruno Reis. Mas, meu querido amigo, prefeito Assemi Neto, não sei se o amigo se recorda, mas principalmente na última campanha, sempre que a gente viajava ao interior, quando a gente sobrevoava a Paralela, eu chamava atenção para o problema da retenção do trânsito no acesso à Estela Mares. Segundo lembrou o prefeito Assemi Neto, a demanda é antiga para quem frequenta a região. Realmente, quando eu soube do falecimento de uma Estela, já era fim da tarde, início da noite da quinta-feira, eu me perguntei que homenagem nós poderíamos fazer a essa grande mulher. E aí eu digo a vocês que eu faço essa homenagem não apenas como prefeito e em nome da prefeitura, mas também como cidadão. Na cerimônia, o prefeito anunciou que uma estátua de mãe Estela será elaborada pelo artista plástico Tati Moreno e será instalada no local. Governador Rui Costa assume o seu segundo mandato. Ao tomar posse no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia, o governador afirmou que ao longo dos próximos quatro anos espera manter o equilíbrio entre investimentos e responsabilidade fiscal. Sou profundamente agradecido a todo o povo baiano que, repleto de expectativas para o futuro, de sonhos e de esperanças, participou ativamente do processo eleitoral e assim me elegeu de forma tão expressiva. Tenho a certeza de que pretendo governar para todos, sem exceção e sem discriminação. O governador lembrou que, como brasileiro, torce pelo Brasil e pelo seu povo, para que seja encontrado o caminho da retomada da economia e que as coisas possam dar certo. Vereador Geraldo Júnior, o novo presidente da Câmara Municipal de Salvador, a cerimônia com o plenário da Casa Lotado de Autoridades, inclusive o presidente Luciano Araújo do Solidariedade. Olha, meu amigo, hoje é um dia muito feliz para o nosso partido, porque Geraldo Júnior é uma pessoa do nosso partido, é um parceiro que chegou no início do nosso partido, no início da nossa formação. Então, a gente hoje recebe com muita alegria Geraldo, presidente da Câmara Municipal de Salvador. O vereador e deputado estadual eleito, Léo Prates, despediu-se da presidência do Legislativo Municipal. Hoje, nesta tarde de quarta-feira, assumem o presidente eleito e empossado, Geraldo Júnior e os demais integrantes da mesa executiva. Mais uma vez, como eu fiz no dia da eleição, desejo muito sucesso e muitas realizações ao presidente Geraldo Júnior. Ao ser empossado como presidente, Geraldo Júnior se pronunciou. Quando Léo Prates, mesmo com os índios dos óculos, gostava de tudo a tradução. A tradução podia dizer de que forma me manifestar, doutora Mila, mas acima de tudo eu fiz governador. E consegui traduzir todo o sentimento e a responsabilidade que recai sobre mim. Geraldo Júnior agradeceu aos demais vereadores pela confiança e adiantou que a transparência e a independência pautarão os trabalhos da casa nos próximos dois anos. Lauro de Freitas incrementa a operação verão? Com a entrega de novas motocicletas à guarda municipal, a prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, lançou a proposta voltada à estação mais quente do ano. A iniciativa visa intensificar a fiscalização e ordenamento do trânsito nas praias de Ipitanga, Vilas do Atlântico e Buraquinho. Segundo a prefeita, Lauro de Freitas é uma cidade litorânea, a mais próxima do aeroporto e que possui as mais belas praias. As voltas entregues à guarda municipal melhoram as condições de trabalho, somando-se às ações de segurança da polícia militar. Sérgio Couto, da Fé Comércio BA, aborda em artigo Expectativas para 2019. Questionando em texto de sua autoria as expectativas do ano novo no âmbito tributário, o advogado e coordenador da Câmara de Assuntos Tributários da Fé Comércio BA, Sérgio Couto, abordou os seguintes pontos. Com a posse do novo presidente da República, com sinais quanto à redução do Estado, somente existem duas possibilidades imediatas, corte de despesas ou aumento de tributos. E este último aspecto nos faz acender a luz amarela. Já na esfera estadual, sufocado pelo limite de gastos, o governo sendo forçado a tomar medidas impopulares, é isto que nos preocupa. Por fim, no governo municipal, sempre existem expectativas em relação ao cumprimento de metas. Finaliza Sérgio Couto, lembrando que a Fé Comércio BA mantém-se como tribuna competente e aberta, como fórum de discussão e resistência a todos os empresários baianos. O advogado Fabrício de Castro é o novo presidente da OABBA. O ex-presidente atual, conselheiro federal Luiz Viana, agradeceu a todos aqueles que estiveram ao seu lado nos últimos seis anos, enfrentando as lutas em favor da advocacia. Me sinto bem, com o dever cumprido, a sensação de ter feito o melhor possível. Isso é que é o mais importante, ao lado de tantos companheiros e companheiras aqui na OAB e fora da OAB na advocacia. Então é um sentimento de felicidade e transbordamento de alegria. A vice-presidente Ana Patrícia foi reconduzida a esta exitosa missão. A maior responsabilidade com o nosso compromisso de avançar nesse projeto exitoso de resgate da nossa dignidade. E para as advogadas, ainda mais a responsabilidade de incluí-las, de encantá-las a participar da nossa instituição. Luiz Coutinho reassumiu seu segundo mandato à frente da CAAB. Dizendo que é um momento que só vocês sabem quanto custa a nossa audiência. Mas como é gratificamente a gente vê que esse projeto exitoso continuará em prova da advocacia da Bahia. Fabrício Castro, novo presidente da OABBA, muito emocionado, foi ovacionado pelos presentes. A partir de janeiro agora, a gente vai governar para 100% da advocacia, não apenas para 63%. É importante que a classe tenha essa dimensão, que a luta é de todos. A luta não é de Fabrício, não é da diretoria, não é do conselho, a luta é de todos. A posse do novo conselho seccional já se encontra programada para o próximo dia 7 de fevereiro. A importante missão da ACOMAC da Bahia, contribuir para a valorização da atividade das empresas de materiais de construção, representando o setor na busca de soluções e prestando serviços com alto valor agregado. Esta é a missão da ACOMAC-BA. 2018 foi um ano de desafios. A gente começou o ano com uma perspectiva muito boa, vivemos comércio no Brasil inteiro, a Bahia não foi diferente. Uma montanha russa, difícil de fazer projeção, meses bons e meses ruins, mas pelo menos tivemos uma eleição que nos dá mais esperança. Foi eleito o novo presidente, aonde tem um pensamento mais liberal. A importância da ACOMAC, o associativismo num sistema democrático, ele é tudo. Porque nós falamos da sociedade civil representada. Não são os interesses de uma pessoa, tem que ser o interesse da coletividade. Então as associações como a ACOMAC tem um papel fundamental num sistema democrático. Através da ACOMAC, dos seus associados, ela tem sido motivo de geração de empregos, que é aquilo que mais o país precisa. A ACOMAC tem uma influência muito grande no setor de revenda de material de construção, porque melhorou muito a qualidade das lojas em termos de apresentação, treinamento de pessoal e palestras sucessivas durante todo o ano. Uma vez que a Associação dos Comerciantes de Material de Construção contribui muito para o desenvolvimento da Bahia. Ser para as empresas do comércio de materiais de construção a entidade empresarial representante dos seus interesses é a visão da ACOMAC-BA. A ACOMAC-BA, ajudando os seus associados a construir o sonho dos baianos. O Centro Universitário Neibe promovendo mais de 200 opções de cursos em nosso país. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Pai, por que está demorando tanto? Porque está tudo engarrafado, filho. Por quê? Porque ficam os ônibus e os carros na mesma pista. Por quê? Porque. Boa pergunta, filho. Por que BRT? Porque vai ligar a Lapa, a rodoviária em 16 minutos, vai ter via expressa para carros, porque vai beneficiar 340 mil pessoas por dia. BRT. Porque é bom, rápido e vai transformar Salvador. O Centro Universitário Neibe promovendo mais de 200 opções de cursos em nosso país. A missão precípua da Unirb é promover a excelência na educação, contribuindo para a construção de um mundo igualitário, fraterno e libertário. A nossa expectativa também é na linha de produção, toda a área que nós temos uma linha de conhecimento, nós temos desenvolvidos projetos produtivos, na área de cosméticos, nós desenvolvemos uma fábrica de cosméticos que está na linha de operação, já está em início de operação. Tendo como objetivo formar cidadãos responsáveis com ações intensamente educativas, a Unirb se projeta por ser genuinamente brasileira e inovadora. Próximo de alcançar 20 unidades de ensino no Brasil, na Bahia nós temos Unirb em Salvador, Alagoinhas, Feira de Santana, Barreiras, Camaçari e Serrinha. No Rio Grande do Norte temos Unirb em Natal e Mossoró. Em Alagoas temos Unirb em Arapiraca e Maceió. E ainda temos Unirb nos estados de Sergipe, Ceará e Piauí. A marca Milano de queijos e manteiga encantando o paladar dos baianos. O maior produtor de queijo reino do Brasil, a Milano, sempre premiada pela qualidade dos seus produtos, está localizada em um dos pontos mais altos da Serra da Mantiqueira, nas Minas Gerais. Esse talvez seja o principal diferencial. A qualidade dos produtos, dos queijos reinos, produzidos na Serra da Mantiqueira, tem um grande diferencial das outras regiões, inclusive no próprio Minas Gerais. O queijo do reino, o Minas padrão, o parmesão ralado e a deliciosa manteiga fazem a diferença, pois na Milano a segurança alimentar é realmente primordial. Agradável delicatécia e delícia de pão fazendo o maior sucesso em nossa região metropolitana. O novíssimo conceito de delicatécias super modernas encontra-se na nossa região metropolitana. Trata-se da marca Delícia de Pão, agora também em Itapuã. Cada dia a gente vem procurando se atualizar, procurando fazer algo diferente na nossa loja. Eu acho que hoje a gente tem tudo tecnicamente bem feito, todo o cardápio é elaborado, todas as calorias são contadas. Preços e produtos de primeira ordem com profissionais abnegados que amam o que fazem. A previsão é que em 2019 possa nascer mais uma Delícia de Pão. Todos os anos a gente viaja para buscar equipamento moderno, de última geração, produto, matéria-prima, tomando curso. O Delícia de Pão de Itapuã fica em frente ao Omar. Antigo Bom Preço, você vai adorar! As novidades da Salva Mara em Salvador para 2019. Aguarde um pouquinho só, voltamos já, já! Na vida, tudo que é bom é indispensável. Começar no dia com um gostinho de café, cafuné, bolinho e carinho. Beijinho doce e doce beijinho. Indispensável é aquele arroz com feijão, churrascão, vatapá, tacacá, baião de dois, de três, de quantos mais chegar. Na vida, bom é rir a tua, ter uma conversa boa, confiar, desatar o nó da garrafa, festejar aquela data, se emocionar. Bom é gostar do que faz, propor sempre mais, por cima do tempo passar e depois implorar para ele parar. Na vida, o indispensável é tudo que nos faz feliz. Nacional Gás. Energia indispensável. Pai, por que tá demorando tanto? Porque tá tudo engarrafado, filho. Por quê? Porque ficam os ônibus e os carros na mesma pista. Por quê? Por quê? Boa pergunta, filho. Por que BRT? Porque vai ligar a Lapa, a rodoviária em 16 minutos, vai ter via expressa para carros, porque vai beneficiar 340 mil pessoas por dia. BRT, porque é bom, rápido e vai transformar Salvador. Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos. As novidades da Salva Mara em Salvador para 2019. Uma boa notícia para a capital baiana, moradores e visitantes vão ser assistidos por uma melhor estrutura da Coordenadoria de Salvamento Marítimo de Salvador. Que hoje nós estamos aqui entregando esse ônibus, entregando o quadriciclo, entregando as pranchas. Passaram a existir, de fato, 40 novos salva-vidas, modernos equipamentos e fardamentos atualizados. Os novos integrantes da Câmara Municipal? Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Pai, por que tá demorando tanto? Porque tá tudo engarrafado, filho. Por quê? Porque ficam os ônibus e os carros na mesma pista. Por quê? Porque. Boa pergunta, filho. Por que BRT? Porque vai ligar a Lapa, a rodoviária em 16 minutos, vai ter via expressa para carros, porque vai beneficiar 340 mil pessoas por dia. BRT, porque é bom, rápido e vai transformar Salvador. Tecnoquadros, tecnologia em quadros elétricos. Os novos integrantes da Câmara Municipal? O presidente Geraldo Júnior e os vereadores que integram a nova mesa diretora assumiram os trabalhos na solenidade de assunção de cargos. A nova formação é composta pelos vereadores Kiki Bispo, Isnar de Araújo, José Val Rodrigues, Carlos Muniz, Orlando Parinha, Theo Sena, Ana Rita Tavares, Duda Sanches, Aladilce Souza e Daniel Rios. Será competência da mesa diretora a direção dos trabalhos da Casa Legislativa no bienio 2019-2020. O restaurante Catedral de Estela Mares preza por requinte, qualidade e bom atendimento. O Catedral veio para preencher uma lacuna na Bahia e no Nordeste em um ambiente com padrão classe A. Respondeu uma demanda da cidade de Salvador e colocou um restaurante de nível internacional. E que todos gostaram do nosso projeto, da nossa proposta. O Catedral apresenta um cardápio diversificado com uma carta de vinhos para todos os gostos. O BR Mania do Posto Matalipe do Bonocor, um ambiente acolhedor. Começar o dia com o agradável café da manhã. Ao meio-dia um almoço com buffet repleto de saladas e carnes especiais, além de sobremesas caseiras. Tudo isto e muito mais você encontra no BR Mania do Posto Matalipe Bonocor. E nosso cordeiro é um cordeiro especial, um cordeiro que é um cordeiro precoce. Nós matamos com 15 quilos a 17. Então é um cordeiro totalmente diferenciado. As barbearias modernas, o trabalho premiado pela inovação. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Na vida, tudo que é bom é indispensável. Começar no dia com gostinho de café, cafuné, bolinho e carinho. Beijinho doce e doce beijinho. Indispensável é aquele arroz com feijão, churrascão, vatapá, tacacá, baião de dois, de três. De quantos mais chegar. Na vida, bom é ir a tua. Ter uma conversa boa. Confiar. Desatar o nó da gravata. Vestejar aquela data. Se emocionar. Bom é gostar do que faz. Propor sempre mais. Torcer do tempo passar. E depois implorar pra ele parar. Na vida, o indispensável é tudo que nos faz feliz. Nacional Gás. Energia indispensável. Pai, por que tá demorando tanto? Porque tá tudo engarrafado, filho. Por quê? Porque ficam os ônibus e os carros na mesma pista. Por quê? Porque. Boa pergunta, filho. Por que BRT? Porque vai ligar a Lapa, a rodoviária em 16 minutos. Vai ter via expressa para carros. Porque vai beneficiar 340 mil pessoas por dia. BRT. Porque é bom, rápido e vai transformar Salvador. As barbearias modernas, o trabalho premiado pela inovação. A barbearia King Style traz um novo estilo internacional para a nossa cidade de Salvador. No mundo inteiro isso daí já vem acontecendo há muito tempo e há muitos anos. Agora no Brasil, de 7 anos pra cá, ela vem crescendo cada vez mais e ela veio pra ficar. Atendimento com estilo poltronas e cadeiras super confortáveis. Disponibilização de mesa de sinuca para descontração dos clientes. Finalmente as mensagens complementares deste nosso programa. Aguarde um pouquinho só. Voltamos já, já. Metanoia na TV é aqui. Apresentação Renato Ramos. São histórias de sucesso de organizações e pessoas que se destacam na Bahia. Educação, saúde, gestão, empreendedorismo, responsabilidade social e associativismo. Metanoia na TV é um programa muito especial, exclusivo pra você. Os espaços parceiros do Metanoia estão à disposição dos interessados que queiram expor produtos ou serviços, assim como mensagens e depoimentos. Utilize os nossos contatos, telefone 999730136, e-mail metanoianatv, arroba hotmail.com, nosso site metanoianatv.com.br. Os assuntos abordados neste programa poderão ser revistos em qualquer parte do mundo, através do YouTube. E o Metanoia fica hoje por aqui. A propósito, meu nome é Renato, Renato Ramos do Metanoia. Coloco-me desde já à sua disposição, mas lembre-se, se beber não dirija e se dirigir não beba. Vamos viver com todo entusiasmo o recém-chegado 2019. Mas não esqueça nunca, isso é pura Metanoia. Eu sou a construção de um sonho. Nasci para ser um fazedor de mundos. Não importa o lugar onde nasci, eu sou o construtor do mundo. Não importa as diferenças de raça, religião, de crenças ou de lugar, eu nasci para criar, brilhar, cuidar, proteger, plantar, construir e ensinar. Eu sou meus sonhos construídos, eu sou teus sonhos pretendidos, calçado descalço a percorrer o universo. Eu sou o sonho de um novo mundo, sem opressores ou oprimidos. Eu sou a estrada da vida, eu sou a vocação do mundo. Eu sou o NIRB, para sempre, construindo sonhos. Eu sou a construção de um sonho. Nasci para ser um fazedor de mundos. E não importa o lugar onde nasci, eu sou o construtor do mundo. E não importam as diferenças, de raça, religião, lugar ou crenças. Eu nasci para cuidar, proteger, brilhar, para plantar, construir e ensinar. Calçado ou descalço a percorrer o universo. Eu sou o sonho de um novo mundo, sem opressores ou oprimidos. Sou os meus sonhos construídos e os teus sonhos pretendidos. Eu sou a estrada da vida, eu sou a vocação do mundo. Eu sou, eu sou. Eu sou o sonho de um novo mundo.